Olá, pessoal! Eu sou o professor Viegas, e na aula de hoje eu vou falar sobre a probabilidade de eventos independentes. Bom, então, na página 10 da minha apostila, nós temos lá a probabilidade de eventos independentes, que a fórmula é a seguinte, P de A, símbolo de intersecção, intersecção com B, então, que é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Bom, então, aqui nesse caso, eu tenho um exemplo que diz o seguinte, no experimento, lançamento de dois dados, qual a probabilidade de obtermos simultaneamente, está me dizendo que é um evento independente, de ser 1 no primeiro e 5 no segundo dado? Bom, então, o primeiro evento aqui é ser 1 no primeiro dado, e o evento B, né, ser 5 no segundo dado. Então, o número de possibilidades do evento A é uma possibilidade, e do evento B também é uma possibilidade, porque eu tenho apenas um número 1, né, nas 6 faces de um dado, e apenas um número 5 também, nas 6 faces de um dado. Então, como o dado tem 6 faces, eu tenho 6 possibilidades, esse aqui é o NS, é o número de possibilidades do espaço amostral. Então, aplicando a fórmula da probabilidade do evento qualquer, que nós vimos no vídeo anterior, é igual a 1 dividido por 6. Por enquanto, aqui eu vou deixar em fração, tá, depois a gente vai ver o porquê disso. A probabilidade de B também é NB dividido por NS, então, o NB, a gente já viu que é 1, uma possibilidade, e o NS, 6. Então, 1 dividido por 6 também vamos deixar aqui em fração. Então, aplicando a fórmula ali, eu vou ter probabilidade do A, né, de acordo com essa fórmula aqui, 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Por que eu não dividi aqui, não deixei? Porque eu teria que arredondar para deixar em decimal, né, E se eu arredondar, eu estou já causando um erro ali no momento que eu arredondo, não vai dar bem esse resultado aqui. Então, o ideal é a gente deixar em fração aqui, e aí eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 1, então, o numerador aqui vai ser 1, resultado, e o denominador 6 vezes 6, que vai dar 36. Já faço aqui 1 sobre 36 vezes 100, e já vou encontrar, então, o resultado direto em porcentagem. No caso aqui, a probabilidade de ser 1 no primeiro e 5 no segundo vai ser 2,78%. Antes de fazer os próximos exercícios, vamos relembrar sobre baralhos. Então, aqui, um baralho de 52 cartas é formado por 4 naipes de 13 cartas cada um. E os mesmos naipes são identificados conforme mostram as figuras abaixo. Então, aqui eu tenho um naipe de paus, de copas, de espadas e de ouros. Em cada naipe, temos um as, então, representado pela letra maiúscula, o A aqui, que seria o primeiro, na primeira carta, né? Depois nós temos 3 figuras, o J aqui, maiúsculo, né? Que vai representar o valete, o Q, a dama, e o K, o rei. Eu tenho 9 cartas numeradas, então, de 2 até 10, né? Então, o primeiro exercício que nós temos aqui, probabilidade de eventos independentes com reposição, o número 1 aqui, de 2 baralhos de 52 cartas, retiram-se simultaneamente uma carta do primeiro baralho e uma carta do segundo. Qual a probabilidade da carta do primeiro baralho ser um rei e a do segundo ser um 5 de paus? Vamos calcular separadamente cada uma, por isso que são eventos independentes, né? E depois a gente aplica a fórmula. Então, a primeira situação, eu quero que seja um rei, né? Antes disso, vamos ver aqui, ó, que esse exercício aqui, ele está na página 4 do meu caderno de exercício, então, chamado aqui exercício 6, tá? O caderno de exercício, eu vou disponibilizar o link na descrição. Então, o número de possibilidades do espaço amostral, como são 52 cartas, 52. O evento A aqui, então, seria a carta do primeiro baralho ser um rei. Eu tenho 4 reis, né, num baralho de 52 cartas. Eu vou ter 4 cartas, né? Já sei que o NA aqui é 4. Então, a probabilidade de ocorrer um rei é 4 dividido pelo total de cartas, né? O total de cartas é 52, 4 sobre 52. Aqui também eu vou deixar a infração por enquanto. Primeiro, nós vamos determinar, então, a probabilidade, né, de ocorrer o evento B, que é sair um 5 de paus. No caso dos 5 de paus, como é um baralho só, eu já sei que eu tenho apenas uma carta. Está sendo bem específico, né? É um 5 e o naipe é de paus. Se apenas dissesse, ah, eu quero que saia um 5, bom, seria a mesma situação do rei. Eu teria 4 cartas, 1 de cada naipe. Como é um 5 de paus, está sendo bem específico, eu tenho apenas uma carta. Então, a probabilidade de ocorrer o evento B vai ser 1 dividido por 52. Também vou deixar aqui em infração. Bom, então, aplicando a forma, como eu quero que ocorra, olha de novo aqui o termo, né? Então, aqui eu sei, né, que está dizendo, anunciado ali, e faz parte da lista de exercícios, que são eventos independentes, né? Se não disser, se for no caso, né, num concurso do Enem, né, no vestibular, eu vou ter que ler algum termo que me indique isso. E no caso aqui, é esse E, que ele é um evento independente. Eu quero que seja um rei, e eu quero que seja um 5 de paus. Então, eu quero que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a probabilidade de A e B, né, então, vai ser A intersecção com B, probabilidade de A vezes a probabilidade de B, que vai ser, então, 4 sobre 52 vezes 1 sobre 52. Faço essa multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, já multiplico por 100. Então, eu vou dividir aqui o 4, dividido por 2.704, que é o resultado de 52 vezes 52. A probabilidade da intersecção aqui é 0,15%. Bom, então, o exercício 2, né, continuando aí na lista de exercícios, tenho dois baralhos de 52 cartas, retiram-se simultaneamente. Uma carta do primeiro baralho e uma carta do segundo. Qual é a probabilidade da carta do primeiro baralho ser uma figura, e do segundo ser uma dama? Bom, nós vimos anteriormente, que nós temos 3 figuras, e eu tenho 4 naipes. Então, eu tenho um total de 12 figuras, 3 vezes 4, 12 figuras. Então, o primeiro passo aqui para determinar esse evento, o NS, o número de possibilidades de espaço amostral, como são 52 cartas, o NS é 52. O evento A aqui é a carta do primeiro baralho ser uma figura. Então, o número de possibilidades aqui do evento A vai ser 3 figuras, valete, dama e rei, vezes os 4 naipes das 12 cartas. Então, o NA é 12. Então, a probabilidade que ocorra uma figura vai ser 12 dividido por 52. Vou deixar em fração aqui também para resolver depois aplicando a fórmula. Letra B, ser uma dama no segundo baralho. Como não está especificando o que NAIPE é, eu já sei que eu tenho 4 damas, uma de cada NAIPE. A probabilidade de ocorrer o evento B aqui vai ser 4 dividido por 52. Vou aplicar a fórmula aqui. A probabilidade de A intersecção com B vai ser P de A vezes P de B. 12 sobre 52, vezes 4 sobre 52. Mesma coisa que eu fiz no outro, vou multiplicar numerador vezes numerador, aqui 12 vezes 4, embaixo 52 vezes 52. O resultado vai dar 48 no numerador. E no denominador, 2.704, já multiplico por 100 para encontrar a probabilidade em porcentagem. A probabilidade de ser uma figura e ser uma dama é de 1,78%. Nós vimos anteriormente as probabilidades dos eventos independentes com reposição. Então, é aquela situação em que eu retiro a carta e devolvo ela para o baralho. Então, aquela carta que eu retirei da primeira vez, ela pode sair. Se eu fizer duas retiradas, ela pode sair de novo. Não é o que acontece quando diz um enunciado que é sem reposição. Isso faz parte da lista de exercício 7, que está na página 6 do caderno de exercícios, que eu vou deixar o link na descrição. A primeira questão que eu tenho nos exercícios 7 são Duas cartas são retiradas ao acaso, então, sem reposição. De um baralho e 52 cartas, calcule a probabilidade de se obterem. Na letra A, ele quer que saiam dois valetes consecutivos. Então, eu retiro uma carta, sai um valete. E na segunda retirada, eu também quero que seja um valete. Se eu retirar um valete na primeira retirada, na segunda, eu vou ter um valete a menos, porque eu não vou devolver essa carta para o baralho. Na primeira retirada, eu ainda tinha quatro chances de sair um valete. Como eu retirei um e não devolvi para o baralho, quando eu for fazer a segunda retirada, eu vou até apenas três chances. Vai diminuindo conforme as retiradas repetidas, né? Então, eu vou ter quatro dividido por 52. É a primeira retirada a ser um valete. A segunda retirada, eu já tirei um valete, então, eu não tenho mais quatro possibilidades. Tem apenas três. Então, em cima, eu vou ter três aqui. E como eu já retirei uma carta, também no denominador vai diminuir. Eu não vou devolver essa carta, então, eu já não tenho mais 52 cartas. Eu tenho apenas 51 cartas. A probabilidade de ser um valete na primeira retirada é 4 sobre 52, e de ser um valete na segunda retirada é 3 sobre 51. Como eu quero que ocorra as duas coisas, eu vou fazer a multiplicação da probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então, multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, vai dar 12 sobre 2.652 vezes 100, que vai dar 0,45% de chance de ser um valete na primeira retirada e um valete na segunda. Na letra B, a gente pode comparar bem essa situação. Eu quero que saia um valete na primeira e agora quero que saia uma dama na segunda retirada. Na primeira retirada, ainda tenho quatro valetes disponíveis. É a mesma situação que eu tinha na letra A, 4 sobre 52. Na segunda retirada, que é que saia uma dama. Então, o que acontece? Eu ainda tenho quatro damas, uma de cada naipe. Então, não retirei nenhuma dama. Tenho quatro chances ainda, quatro possibilidades. Mas, no denominador, eu vou reduzir uma possibilidade aqui, porque eu já retirei uma carta. Já saiu um valete. Já estou considerando que saiu um valete na primeira. Então, no denominador vai alterar. Vou ter um a menos. Então, na letra A, na probabilidade do A, é 4 sobre 52. E na probabilidade do B, é 4 sobre 51. Vou calcular a multiplicação, porque eu quero que ocorra as duas coisas. Então, aqui em cima, eu disse 4 vezes 4. E embaixo, 52 vezes 51. Então, 16 sobre 2.652 vezes 100, que vai dar 0,60% de chance. Vocês notem aqui a diferença, que no primeiro a probabilidade deu um pouco menor do que no segundo, apesar de as duas serem duas retiradas. Por quê? Porque aqui eu quero uma coisa mais difícil. Eu quero que sejam dois valetes. E na letra B, já não. Um primeiro é um valete, e depois é uma dama. Já é uma coisa um pouquinho menos difícil do que ocorreu na letra A, que é a causalidade de saírem dois consecutivos. Depois, nós temos a questão 2, que diz o seguinte. Considerando-se apenas 13 cartas de ouro de um baralho, então, agora eu não estou trabalhando com um baralho completo, com as 52 cartas. Estou trabalhando só com o naipe de ouro, as 13 cartas de ouro. Retira-se uma carta e, a seguir, sem reposição, retira-se outra carta. Então, tiro a carta e não devolvo. Qual a probabilidade da primeira ser um rei e da segunda ser um as? Então, a probabilidade da primeira ser um rei, como eu estou trabalhando com um naipe só, só tenho um rei, aqui uma possibilidade só. E aqui embaixo o NS não é mais 52, agora é só 13, estou trabalhando com 13 cartas. Então, a possibilidade aqui é 13. E na letra B, a probabilidade do B também é a mesma coisa, só tem um as, um as aqui de ouro. Então, é 1 sobre 12. Bom, aqui muda, embaixo, eu tenho uma carta menos agora, considerando que já saiu um rei na primeira retirada, ou qualquer outra carta tivesse saído. Mas já saiu uma, então embaixo só tenho 12 agora, não tenho mais as 13 cartas. Mas como eu quero que ocorra as duas coisas, vou multiplicar 1 sobre 3 vezes 1 sobre 12. Então, em cima no numerador vai dar 1. E embaixo, 3 vezes 12 vai dar 156. Já multiplico por 100 aqui, 0,64% de chance. Na questão 3, em uma urna contém exatamente 7 bolas. 4 azuis e 3 vermelhas. Retire-se ao acaso uma bola da urna e registre-se sua cor, sem repor. Então, eu vou tirar a bola ali de dentro da urna e não vou devolver ela. A seguir, retire-se novamente ao acaso uma bola da urna e registre-se sua cor. Calcule a probabilidade de sair uma bola azul e depois uma vermelha. Primeira probabilidade, eu quero que saia 4 bolas azuis. E eu tenho um total de 7. 4 azuis e 3 vermelhas. Então, tem o NS aqui, é 7. A probabilidade de ocorrência do B vai ser 3, que são 3 bolas vermelhas, sobre 6, porque já saiu uma bola azul. Então, no denominador, eu vou diminuir uma possibilidade. Como eu quero que ocorra as duas coisas, numerador vezes numerador, 4 vezes 3, e embaixo, 7 vezes 6. Então, vai ser 12 dividido por 42, vezes 100, 28,57% de chance de primeiro sair uma bola azul e depois sair uma bola vermelha. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri